Das dez pautas que entraram em votação nesta terça-feira, quatro foram encaminhadas para parecer jurídico. Das quatro que tiveram parecer favorável, uma passou apenas pela CCJ, de autoria da mesa diretora, que sugere o aumento de duas para cinco moções ao ano para cada vereador. Apesar do voto contrário do relator, os demais votaram a favor. Das que foram para a comissão de finanças e também aprovadas, estão os projetos de lei, que institui a Semana Municipal de Incentivo e Valorização da Reciclagem de Lixo.